Todo mundo gosta de ficar cheiroso ou cheirosa, mas agora na hora de ver o preço dos perfumes aí trava, né? Agora fica aqui comigo que eu tenho uma opção de cheiro feminino, que é um cheiro de milhões, só que na versão baratinha. Vamos para a apresentação desse perfume, esse é o Brand Collection 087, produzido pela marca Carlota, uma marca que não é brasileira. São perfumes assim de 25ml, fáceis de carregar, dá para você carregar na mochila, na bolsa e ficar sempre cheirosa. E a apresentação do frasco dispensa comentário, olha só para vocês verem, perfume de 25ml, super inspirado no perfume Paco Rabanne, tá? Esse daqui, ele é um contratipo 087 da Brand Collection, desse perfume de milhões, Que é um perfume que tem uma pegada doce, mas tem um fundo bem fresco, é um perfume leve, um perfume que dá para usar tanto para o trabalho, dá para passear, dá para sair com os amigos, dá para ir para a balada e ficar agradavelmente cheirosa. Esse daqui, então, é o que eu recomendo para vocês hoje, super verão também, para você que está aí com a intenção de comprar perfume, mas está com pouca grana, Porque esse perfume aqui, gente, a média dele no varejo é de R$ 80,00, então, gente, vale a pena. Boa fixação, com o cheiro também de um perfume super famoso, que é o Olympia.